Vamos falar um pouquinho sobre os SRDs? Você não sabe o que é SRD? Já ouviu falar sobre os vira-latas? É isso mesmo, pessoal. Vamos falar um pouquinho dos cães que não têm raça definida. Fala, família! Luiz do Clonária! Eu tenho certeza que você já se perguntou o porquê que os cães que não têm raça definida já foram chamados de vira-latas em algum momento dessa história aí deles. Porque assim, por que será que alguém virou e falou meu Deus do céu, esse cachorro aqui é um vira-lata? Bom, vamos falar um pouquinho sobre isso hoje mas antes disso eu vou pedir para vocês encarecidamente se inscrever no canal deixar um like manda um comentário para mim lá se você quiser complementar alguma coisa desse vídeo ou se quiser só falar alguma coisa bacana e lógico, me siga pelas redes sociais todas elas só você jogar lá seja Instagram, Facebook, Youtube, Spotify Luiz Uco e você me encontra. E se você conhece alguém que tem um animalzinho sem raça definida que seja um vira-lata manda esse vídeo para ela vai que ajuda de alguma forma tem muito conteúdo especial para você e para os seus convidados também mas para a gente começar a falar um pouquinho sobre os SRDs é muito importante saber o porquê da história dos vira-latas bom, antigamente há muitos e muitos anos atrás o termo vira-lata surgiu por quê? Cães que não tinham destino que não tinham uma funcionalidade definida e acabaram cruzando entre eles ali formando um serzinho sem nenhum aspecto específico de uma raça por exemplo um Jack Russell cruzou com um Border Collie por algum motivo nasceu alguma coisinha ali que não tinha realmente um semblante de uma raça definida acabava sendo isolado abandonado deixado de lado e esse cachorrinho tinha que sobreviver e qual que é a principal coisa que os cães acabam fazendo quando eles precisam sobreviver buscar comida e aonde? isso aí a gente está pensando pessoal na época medieval até mesmo antes disso eles iam fazer o quê? eles iam revirar coisas restos de comida restos de lixo aonde? nas latas no lugarzinho a gente depositava os lixos e as comidas que não estavam mais úteis para ninguém entre aspas e aí surgiu o termo vira-lata e agora que a gente já conhece um pouquinho sobre a história dos sem raças definidas hoje atualmente chamado de SRD e que antigamente eram chamados de vira-latas é importante a gente lembrar um pouquinho sobre como funciona a parte comportamental desses animaizinhos seja ele um cachorro seja ele um gato sem raça definida não é mesmo? então assim o que a gente tem que pensar pessoal é que um cachorro que não tem uma raça definida um gato que não tem raça definida ele não vai ter um comportamento definido o que a gente tem que pensar é que podem se ter passado várias e várias genéticas bagagens genéticas bagagens históricas na vida de cada animalzinho desse que transformam eles em seres totalmente únicos sem um traço mínimo ali para você saber poxa esse cachorro vai ser um pouco mais agitado esse cachorro aqui vai ser um pouco mais tranquilo esse gatinho vai ser muito sociável esse gatinho vai ser agressivo não dá para a gente saber exatamente porque já pode ter passado muita genética ali naquele indivíduo então é muito importante a gente pensar que quando a gente vai adotar um animal nós temos que estar prontos para educá-lo com muita repetição muita paciência muita atitude fazer com que ele se torne um animalzinho cada vez mais educado porque se a gente for ficar pensando ah não mas ele vai ser tranquilo porque ele tem cara de ser um cachorro tranquilo esquece ah ele vai ser de boa porque ele é um gatinho cara de de boa esquece você pode ter uma surpresa muito grande quando a gente adota pessoal a gente tem que estar com a cabeça livre que a gente não está buscando nenhum comportamento específico nenhum temperamento específico nenhuma parte estrutural ali da anatomia do animal específico tudo pode ser uma grande incógnita e isso é ótimo porque o seu filhotão vai ser extremamente único e já que a gente falou um pouquinho da anatomia desses animais do semblante é muito importante lembrar que assim a gente também não vai ter conjuntura nenhuma de raça dentro de um SRD a gente pode até ter traços que lembram ah esse vira latinha aqui parece muito um border collie ah aquele ali parece muito um schnauzer ah aquele ali lembra muito um akita mas não necessariamente é às vezes passou muitos e muitos anos cruzando animais de raça com sem raça e por aí vai e realmente resultou num semblante muito parecido mas não quer dizer nada um caso muito engraçado é que às vezes a gente até encontra vira latas idênticos uns aos outros em cidades totalmente diferentes em países totalmente diferentes mas por que pessoal tudo isso se originou de um ponto em comum mas não quer dizer que eles fazem parte de um grupo de uma raça que realmente vai trazer aquela característica e isso é muito engraçado porque às vezes você vê até um vizinho né que tem um cachorro muito parecido com o seu ou até mesmo um familiar que tem um cachorro idêntico ao seu mas que a história dos dois é totalmente diferente e também voltando a falar um pouquinho sobre o comportamento não é porque os cães tem uma semelhança com alguma outra raça que o comportamento vai ser igual então tem que pensar muito nisso pessoal adotou vai ser uma caixinha de surpresa já pensa muito em educar e deixar ele muito bem tranquilo na sua casa e vamos falar de um mito que pode ser muito prejudicial para a vida de um SRD que é o fato dos animais que não tem raça definida são quase o superman né são super resistentes são poderosos a saúde é vigorosa e por aí vai e que não é uma verdade pessoal não é porque ele já passou por vários cruzamentos que ele vai ser imune seu cachorro a prova de balas nada disso o que ele vai ter sim é uma certa resistência dependendo dos animais que passaram pelaquela genética e tiveram construíram a genética do animalzinho que a gente está vendo né mas também pessoal pode acontecer de que todos os cruzamentos assim infelizmente mas todos os cruzamentos que fizeram com que aquele resultado aparecesse fossem animais com problemas genéticos né e aí você vai ter um animalzinho que não vai ser nada resistente que vai poder ter problemas sim então pessoal nunca deixem de passar o remédio antipulga anticarrapato vermífugos as vacinas cuidar assim para eles não terem frio para não ter calor para não ter fome porque não é porque ele não tem uma raça definida que ele vai ser a prova de balas muito cuidado com isso que isso é um mito da pior qualidade e uma outra vantagem também de você ter um cachorrinho sem raça definida na sua casa é porque como ele já passou por várias mudanças genéticas por várias bagagens de comportamento que foram adquiridos entre esses antepassados toda aquela mistureira toda o bagana é que ele sabe se acostumar muito bem a diversos estilos de vida né são animais que eles sabem se adaptar com muita tranquilidade em vários locais diferentes então isso é um ponto muito bacana para a gente pensar se você quer pegar um cachorro SRD que não vai ter tantos detalhezinhos que você vai precisar se aperceber e fazer para que ele viva muito bem ele vai saber se adaptar com um pouco mais de tranquilidade do que um cachorro de raça por exemplo e o que você precisa ter em mente desse vídeo para colocar em prática ainda hoje e conseguir muitos resultados positivos com o seu vira-lata ou com o seu futuro SRD que você precisa treinar muito bem esse animalzinho para que ele viva na nossa sociedade com a melhor qualidade possível que ele seja um animalzinho realmente sociável e pensando nisso pessoal o adestramento é essencial ensinar o cachorro a ter respeito atenção por você e você por ele usa comandos básicos essenciais como o senta o fica vem o place saber também trabalhar a questão dos limites todos os limites possíveis alimentares de porta de brincadeiras de locais na sua casa o passeio também é essencial para que ele tenha um estilo de vida muito mais ativo muito mais atividade física e mental para ele e todo o resto do conjunto de educação alimentar e todo o resto da boa educação animal também pessoal e se você está procurando cada vez mais isso me procure esse é o meu trabalho posso te ajudar muito com isso ou algum treinador da minha equipe também fechou pessoal não tem segredo então os SRD são maravilhosos a gente tem que amar cada vez mais esses bichinhos porque eles são realmente especiais eles são únicos e tem que tratar como qualquer outro animal por aí sem preconceitos não é mesmo e é isso aí pessoal não sobrou dúvida sobre o SRD eles são maravilhosos e pessoal vou convidar vocês a se inscreverem aqui no canal acionar o sino de notificações deixar um like que é muito importante para o crescimento do canal e lógico manda um comentário legal para mim não custa nada e me acompanhe também nas redes sociais todas elas Luiz Zuclo você me encontra lá e tem conteúdos diversos em cada plataforma para vocês vejo você no próximo vídeo aqui do canal e é isso aí tchau tchau e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto